Olá, sejam bem-vindos ao canal Planet 7 Notícias do Futebol. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos para o vídeo, logo após a vinheta. Hoje falaremos de Renato Gaúcho. Renato, um jovem talentoso e confiante, iniciou sua trajetória no modesto clube esportivo, localizado em Guaporé, sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Sua habilidade excepcional no drible e habilidade chamaram a atenção do Grêmio, que o promoveu à equipe principal em 1981. Em 1983, Renato já era um ídolo, principalmente por ter garantido ao clube o título mundial. Ele fez parte do ataque mais eficiente durante a campanha vitoriosa na Libertadores e completou seu ano mágico marcando os dois gols da vitória do Grêmio sobre o Hamburgo, da Alemanha, na final do Mundial Interclubes de 1983. Renato recebeu a bola em sua zona de perigo, aplicou mais um de seus cortes curtos característicos e chutou com a esquerda no canto oposto, garantindo a glória imortal ao Grêmio. Renato continuou em excelente forma em 1985 e 1986, liderando o Grêmio no bicampeonato gaúcho. Ele até foi convocado para a Copa do Mundo, mas foi cortado por indisciplina durante a preparação, o que o levou a buscar novas oportunidades. Em 1987, Renato foi para o Flamengo, onde se tornou conhecido como Renato Gaúcho e desenvolveu uma identificação surpreendente com o Rio de Janeiro. Ao lado de Bebeto, conquistou o campeonato carioca de 1987 e a polêmica Copa União, que foi um dos módulos do confuso campeonato brasileiro daquela época. Ele jogou tão bem que recebeu a bola de ouro da revista Placar, premiação concedida ao melhor jogador do brasileirão. Além disso, garantiu uma transferência para Roma. No entanto, sua passagem pela Itália não foi bem sucedida. Após um pouco mais de um ano, Renato voltou ao Flamengo e às praias do Rio de Janeiro. Ele venceu a Copa América de 1989 e a Copa do Brasil de 1990, além de ter jogado alguns minutos na Copa do Mundo do mesmo ano. Depois disso, ele começou a fazer um tour pelo futebol carioca. Renato foi vice-campeão estadual de 1991 com o Botafogo e campeão com o Fluminense em 1995, marcando outro gol memorável. Durante seu tour carioca, ele também jogou e venceu a Supercopa Sul-Americana pelo Cruzeiro, em uma partida histórica em que marcou cinco gols contra o Atlético Nacional em 1992. Essa vitória por 8 a 0 ainda é a maior da Raposa em competições internacionais. Após mais algumas partidas pelo Flamengo e pelo Bangu, Renato encerrou sua carreira para se dedicar aos estudos de educação física. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL